A ex-concorrente de Love & Top decidiu partilhar uma frase com os fãs onde relembra uma fase menos boa por que passou. Foi esta segunda-feira, dia 12 de fevereiro que Sofia Buinho decidiu recordar e partilhar, com os seguidores do Instagram, uma imagem acompanhada de uma frase onde mostra uma fase menos boa por que passou. Abre aspas, quando dizemos que é uma longa história porque ainda nos dói a C-O-N-T-A agudo, ifem, L-A, fecha aspas, publicou a ex-concorrente de Love & Top nas redes sociais. Desde que terminou o namoro com Daniel Palmeiro, há já oito meses, em junho do ano passado, nunca mais se conheceu nenhuma relação de Sofia. A jovem mostra-se uma mulher independente está livre para amar. Ainda no fim do mês de janeiro, Sofia Buinho fez uma mudança radical. Habituados a vê-la com o cabelo escuro e, recentemente, com uma cor um pouco mais aloirada, os seguidores não estavam à espera que a ex-concorrente de Abre aspas, Love & Top, fecha aspas, da TV, pintasse o cabelo de cinzento. No Instagram oficial da ex-namorada de Daniel podemos ver as várias fotografias em que Sofia parece muito ousada. Veja as fotografias na nossa galeria. Fotos, reprodução Instagram.